Esta será a 34ª edição da Mostra de Quadrilhas e Bois Bombaz Arraial Flor do Maracujá. Este ano vai ser realizada aqui no antigo Parque dos Tanques, a exemplo de outras edições passadas. A festa é coordenada pela Federação de Grupos Soclóricos. O Estado entra com a infraestrutura do local. A previsão era de acontecer entre os dias 1º e 12 de julho, diferente do ano passado, quando a festa aconteceu no final de agosto, totalmente fora do calendário das festas juninas. Nós deveríamos entrar aqui com a limpeza, com a manutenção e a preparação para que possa receber essa grande festa. O edital de chamamento para selecionar a empresa, que vai ficar com a parte de montagem da estrutura, já foi publicado. A comercialização dos espaços para as barracas e parques de diversão vai iniciar a partir dos dias 15. Neste ano, a diferença é que serão 12 e não 9 dias de arraial, uma das maiores manifestações culturais do Estado, com muita comida típica, bebidas e, claro, o melhor dos grupos soclóricos.